Ah, eu sou o minerador mais pobre do mundo! Eu não acho nada, nem o diamante! Eu preciso muito, a única coisa que eu encontro é carvão! Não tem nada! Pera, aquilo ali é um ferro! Diamante? Diamante, diamante! Ah, ah, peraí... O que é isso aqui? Isso aqui tá com cara de missões e desafios! Ah, peraí, aparece um livro! O que é isso? A cada desafio que você fizer, você vai ficar mais rico! Uou! Eu sou o minerador pobre, essa é a oportunidade perfeita! O que será que vai ter no desafio 1? Vai! Eu tenho 10 minutos pra construir uma base e me proteger contra mutantes! E olha, eu também ganhei um barul! Aqui tem equipamentos pra hora da sobrevivência! Eu já vou começar construindo uma casa de tijolos! Agora é só eu usar vidro blindado aqui! Esse vidro não quebra nem mesmo com explosões de TNT! No chão eu posso colocar obsidia e aqui eu já vou fazer a parte de cima da minha base 100% segura! Aqui eu vou colocar portas de ferro que abrem apenas com os meus olhos, com biometria facial! Vou colocar aqui um jardim cheio de espinhos, porque qualquer coisa que tentar chegar perto vai levar dano! Eu crio um chão gigante usando muito espinhos! Eu só vou tirar o de dentro da minha casa aqui, vou colocar escadas aqui no fundo e vou ficar aqui em cima com o meu baú, onde eu tenho muito recurso! Os monstros já chegaram e eles estão me atacando sem parar! Tá na hora de usar o que eu tenho! O quê? Tem creepers mutantes gigantes! Ainda bem que eu coloquei um chão de espinhos! Eles estão levando dano! E eu fiz eles brigarem entre eles! Eu vou focar naquele creeper ali! Será o fim dele! Olha, ele já vai ser explodido e já vai dar dano nesses outros do lado! Uou! O creeper explodiu o zumbi! Aí zumbi, como vai a vida aí, hein? Olha o creeper lá na frente também, ó! Recarrega e solta um lança-granada lá! Olha, o zumbi tá morrendo sem parar aqui! Por causa das minhas granadas e do chão de espinhos! Tem creeper lá longe! Não! É, eu também morri! Mas eu renasço! E a minha base tá muito segura! Ninguém consegue chegar até aqui! Olha o creeper! O creeper explodiu! Aqui tem mais um zumbi noob que vai morrer! Ali na frente tem mais um... Os monstros são tão burros que eles lutaram entre eles! E acabaram ficando fraco! Restando só esses zumbis aqui! Que os espinhos da minha base segura deram conta! Essa foi a vez que eu acabei com o exército de mutantes mais fácil em toda a vida! Uhul! Voltei aqui! Ai! Tem aranha! Sai, aranha! Sai! De onde que essa aranha veio? Toma! Toma! Não! Deixa eu pegar meu presente já! Que isso? Por que que tem aranhas aqui? É, eu tô numa mina abandonada! Eu sou um minerador! É claro que vai ter aranhas! Eu acabei de ver que eu tenho isso aqui! Uhul! É um repulsor! É, deixa eu quebrar esse spawner aqui, senão ela não vai parar de nascer! Olha, eu completei o desafio 1! Isso significa que eu ganhei! Recompensa! Uma super picareta de netherite! E uma parte da armadura do homem de ferro! Eu sou lopeira bananeira de ferro! E isso é apenas o nível 1! Ainda existe 6 desafios gigantes! Sai daqui, zumbi! Deixa eu falar! Toma! Existem 6 desafios gigantes pra eu virar um minerador rico e quebrar tudo! Olha essa picareta! Ela deve quebrar tudo que vem pela frente! Se é só o nível 1! E eu já ganhei essa super picareta! Imagina os próximos! Vamos então para o nível 2! Agora eu estou em um jogo de terror do Roblox! E eu preciso escapar de monstros horripilantes! E assim, vocês sabem que eu cago de medo de qualquer coisinha de terror! Eu odeio e não gosto! Mas eu preciso fazer isso! E preciso vencer! Olha isso! Primeiro que é uma casa toda de madeira! Isso aqui, que se você ver uma coisa dessa, você já não deveria entrar! Uma casa abandonada no meio de uma ilha escura! Com certeza tem monstros! Ainda bem que eu estou com a roupa da Matrix do Roblox! Talvez eu possa assustar os monstros com essa cara feia da Matrix! Olha a aberração que quer me pegar! Ah sim, eu tenho muito medo! Se você tem medo também, comenta aí! Porque eu odeio qualquer coisa de terror! Eu só estou aqui porque eu vim parar aqui! O que é isso? Eu preciso coletar anéis! É isso que eu preciso fazer! Nossa, esse bicho vai aparecer aqui a qualquer momento! Eu estou lascado! Coleta, coleta! Vamos coletar o mais rápido possível e dar o fora desse lugar esquisito! A gente está num mundo, numa dimensão toda estranha! Ah, eu não estou vendo absolutamente nada! Eu não peguei nenhuma lanterna ainda, por isso que eu não estou vendo muita coisa! Esse cara parece ser bom! Ele parece saber o que faz! Olha, eu já peguei seis! Só falta dois anéis! Aonde que estão os outros dois? Tem um cara que morreu aqui! Isso não é um bom sinal! Para de me seguir, cara! Estou com tanto medo quanto você! O bichão está aqui! Agora eu achei uma lanterna, pelo menos! E aí o bichão está ali na frente! Corre! O bichão está de brincadeira! Esse bichão me pegou! E eu morri! Aqui, ó! Esse é o bicho, está vendo? O nome dele é Vita Mic Mic! Nossa! E olha isso! Tem o Sonic.exe! Tem o Baldi! Tem muito bicho esquisito aqui! Se você ainda não tem as camisetas personalizadas do Lopers! Que no Roblox, entrem na loja do Lopers! Eu estou com essa daqui da Matrix, que é a mais rara! Mas tem minha, de todos os personagens, tem ícones e muito mais! Tem camiseta até de cinco Robux! É muito baratinho! Vamos enfrentar outro monstro! Para eu ganhar e vencer! Ah, não! Olha essa aberração! Pelo menos ele é maneiro! Ele é de minério secreto e todo colorido! Só que ele não deixa de ser uma criatura horrorosamente feia! Preciso coletar chaves! Que chaves, meu Deus! Olá! Eu confesso que eu estou morrendo de medo aqui! Mas as chaves não vão esperar! Eu não sei se eu andar devagarzinho! Acontece que o bicho pode não me pegar! Eita, estou ouvindo barulho de bicho! O bicho me deu um susto aqui! Está fora! O que é isso? O que isso significa? Que ele está perto? Eu não sei! O jogador morreu! Eu estou vivinho aqui de tudo! Aqui uma chave! Nossa, eu vou ter que encontrar sete! O bicho está para cá! O bicho está para cá! Vamos para o lado ao contrário! Sem pressa! Porque se eu sobreviver por dois minutos, já é o suficiente! Eu não preciso necessariamente encontrar todas as chaves! Um kit de emergência aqui! Vamos, vamos! Um minuto e quarenta! Esse é o tempo que eu preciso sobreviver! O que é isso, cara? Está fora! Ah não, eu vou muito morrer! Vou muito morrer! Recupera a vida! Recupera a vida! Ah, está de brincadeira! Faltou muito pouco! Uou! Mas pelo menos eu voltei aqui! Eu acho que eu sobrevivi bastante o suficiente para vencer o desafio e ficar um minerador mais rico! Está concluído! E liberou mais um! Uuuuh! O que é isso aqui? Uma picareta! Oh, eu ganhei o capacete! E a bota de lava! São itens quentes! Uma pistolinha de fogo! Uma picareta quente! Ela está falando que derrete os minérios imediatamente! Vamos ver! Aqui tem um ferro! Se eu minerar ele, não acontece absolutamente nada! Eu não entendi essa picareta! Pelo menos ela tropa muito mais! Ela tem encantamento de fortuna! Então quando eu quebrar um diamante, vai vir muitos minérios! Ah, e também se eu atacar alguém usando essa picareta, o monstro pega fogo! É, depois daqueles monstros de terror que eu acabei de correr, eu não quero mais monstros não! Eu quero é ficar mais rico! Porque olha o que tem aqui! Uma pistolinha de fogo! Será que eu acerto esse morcego? É impossível! É impossível! Ele é muito rápido! Uuuh, acertei! Mas ainda existem cinco desafios! Eu não vejo a hora de começar a quebrar o jogo com uma única picareta! E isso vai começar a acontecer agora! A partir do nível 3! Então, vamos! Eu preciso roubar as esmeraldas de um villager! Onde o baú fica dentro de uma casa muito escondido! Se eu for pego, os alarmes da vila serão disparados! E 15 golems vão correr atrás de mim, me caçando por toda a vila! Aquela ali é a casa que eu preciso pegar as esmeraldas! Aquela casa grande do lado da fumaça! Só tem um problema, eu não posso ser visto! E eu tenho uma máscara que eu já vou estar usando ela! Uma picareta de aço! Um balão! Para me ajudar a pousar! Por exemplo, desse lugar alto aqui! Esse balão vai me ajudar muito! E uma picareta! Uma poção de visibilidade! Em última emergência! Olha, o aldeão está ali! Eu não posso ser visto por nenhum aldeão! Entra nessa casa! Aqui tem um pouco de madeira e comida! Acho que eu vou subir no topo dessa casa! É melhor eu ir por cima! E depois cavar embaixo do baú! Aquela ali é a casa! Tem um golem ali! Eu tenho que tomar muito cuidado com ele! Já sei, já sei! Tive uma ideia! Vou subir no lugar mais alto usando o balão! Talvez perto daquela árvore ali! Agora eu vou saltar! Vai, 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 vai! Eu acredito que o baú esteja mais ou menos nessa direção! Tem guardas ali! É melhor tomar cuidado! Eu vou cavar agora do lado dessa árvore! Pronto! Só fechar aqui! E cavar em linha reta! Isso precisa funcionar! Eu estou usando uma máscara de disfarce! Ninguém vai me ver! Eu espero sair debaixo do baú! A minha missão precisa ser concluída! Essa picareta de aço é boa! O problema é que ela não quebra a terra! Talvez eu já esteja perto do baú! Olha o túnel que eu já cavei! Será que eu estou embaixo da casa? Não, 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 não! Eles não podem me ver! Eu estou dentro da casa! Mas agora, aonde? Eu não faço ideia! Ó, aqui, ó! Isso aqui é parede! Olha um aldeão ali! Não, 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 não! Os guardas! Ei, cara! É melhor você não se meter nessa! Acaba com os guardas! Antes que os alarmes disparam! Está na hora de usar o meu disfarce! Vou ter que ficar totalmente invisível! Isso vai ser o jeito certo de entrar aqui! Esse cara me viu invisível! Ele é especialista! Acho que os guardas da casa foram! Olha, 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 olha! O baú está ali! O baú está ali! É isso! Então talvez se eu cavar aqui, ó! Eu vi uns dois blocos para trás! Oh! Certinho no baú! Vem, 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 vem! Pega toda a esmeralda! Desse jeito! Pronto! Agora dá o fora daqui! Rápido! Sai por aqui! Está chovendo! Fica com o balão na mão! Assim eu consegui! Roupar as esmeraldas do village! Nível 3 concluído! Com sucesso! Isso foi mais fácil do que eu imaginava! Os ladrões quase me pegaram! A picareta de diamante 3x3! Agora sim! A conversa de mineração está começando a ficar séria! Só deu ter pegado ela na mão! Ela se encantou! Com fortuna 5! Isso nem existe! Vamos ver! Olha o tanto que eu quebro com essa picareta! Ela é muito boa! Eu quebro 3x3! No caso, 9 blocos de uma vez! Olha! Meu primeiro diamante! Eu não acredito! Eu estou ficando rico! Realmente! Isso está funcionando! Eu preciso voltar ali! Eu não acredito que em segundos com a super picareta 3x3! Eu acabei de encontrar meus primeiros diamantes! E ainda trocaram 3! O que será que eu vou ganhar nos próximos? Ainda existe 4 níveis! Redstone, ouro, esmeralda e diamante! Olha o nível dessa picareta! O diamante vai ser absurdo! Mas então vamos para o nível 4! Agora eu preciso ajudar o prefeito da cidade! Porque eu ganhei um trabalho de um construtor da cidade! E aqui tem um terreno! Se você construir a casa naquele terreno! Você vai estar ajudando para o crescimento da cidade! E te deixarei muito bem! Te pagarei muito por isso! E você irá me ajudar e completar a missão! Você tem um dia! Um dia? É melhor eu correr então! Eu já vou começar aqui então! Construindo o tamanho do terreno! Eu preciso subir essa casa! Já que agora eu sou o Loppers Construtor! E eu vou fazer essa casa toda vermelha! Vamos fazer a marcação dela aqui! Está meio sujo esse terreno né? Precisava de uma limpeza! Vou subir aqui as colunas! Desse jeito! E aqui eu vou colocar janelas gigantes! Aqui vai ser a entrada da casa! E aqui mais janelas! Assim! Agora é só repetir isso em todos os lados! Os pilares já foram subidos! Agora é só eu vir aqui e terminar essa parte! Colocando os blocos vermelhos! E praticamente o primeiro andar da casa vai estar concluído! Como eu não tenho muito tempo! Eu vou ter que usar alguns comandos! Aqui eu posso colocar essa madeira! Para ser mais rápido! Eu já estou subindo aqui! O segundo andar! E esse eu estou fazendo! Um pouco diferente! Estou fazendo a janela menor para combinar com esse estilo ali! Está vendo que as casas são janelinhas menores da cidade! Então para eu agradar o prefeito é melhor eu fazer no formato! Por exemplo, se eu tacar a casa nada a ver aqui vai dar ruim! E eu vou acabar reprovando como um construtor! E como eu não quero isso! É melhor eu fazer tudo direitinho! Preciso criar o telhado o mais rápido possível! Antes que o tempo acabe! E depois de mais uns 15 minutos construindo! Esse foi o telhado final da casa! Olha que maneiro isso daqui! Ela ficou padrão, bem aberto, bem legal e ainda está no formato da cidade! Eu copiei alguns telhados que estavam aqui para tentar ficar o mais próximo possível! E olha isso! Essa parte de cima aqui eu cheguei a decorar! Mas como o tempo acabou não deu mais! Olha isso! Está tudo decorado aqui para cima! E eu fiz aqui uma entrada! Olha isso aqui! Está muito maneiro! Eu fiz banheiro! O prefeito vai gostar! O sótão da casa ainda está mobiliado! Aqui eu deixei um espaço para fazer uma escada! Mas isso daqui já é mais do que o suficiente! Eu acho que isso já vai agradar a ele! Aí prefeito, eu terminei! Essa casa está nos padrões perfeitos da cidade! Meus parabéns! Você merece essa conquista! O melhor construtor da cidade! Muito, muito obrigado por isso, construtor! Uhul! Funcionou! Uau! Nível 4 concluído! E olha isso! Picareta nível 5! Essa é nível 3! E essa é nível 5! Isso significa que ela vai quebrar isso tudo! Espera aí! Isso aqui é nível 5! Deixa eu ver! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3... Ela quebra 5 blocos por 5! Olha a diferença! Parece que eu estou quebrando nada aqui! Parece que eu estou quebrando um papel de tão fraquinho que isso daqui é! Imagina para encontrar diamantes usando essa picareta! Eu vou ficar milionário! E vai dar até para eu construir uma picareta de diamante! Olha isso! É só um tapa em qualquer bloco! Será que ela quebra a bedrock? Eu espero que não, porque senão eu vou morrer no void! Vamos descer! Espera! Ela quebra a bedrock! É, quer dizer, não quebra a bedrock! Mas se a bedrock estiver perto, que nem aqui, isso vai acontecer! Ela quebra a bedrock! Eu acho que chegamos em níveis absurdos! Uma picareta que quebra simplesmente a bedrock! E olha que só estamos começando! Esse é apenas o nível 4! Olha aqui, diamante! Ah não, era um diamante falso! Fui enganado! Imagina o que vai acontecer no nível 5, 6 e 7! Mas antes ainda eu tenho o nível 5, nível dourado! Vamos ver o que vai acontecer! Eu estou no Mermicia! E vamos ver o que eu preciso fazer aqui! Primeira coisa que eu tenho que fazer é começar o meu combate contra os memes! Eu preciso vencer todos eles! Então pra isso, vamos falar aqui com o Watermelon e aceitar a missão! Já que eu estou no Mermicia! Aqui temos, olha só! O Dogecoin aqui do Minecraft! Eu não vejo a hora de equipar isso! Aqui tem o Floppa Gacha! E aqui tem o Doge Gacha! Que são como se fossem as frutas do Blox Fruit! Eu preciso bater nessa árvore pra começar os treinos! Eu soltei o Especial! Desse jeito eu vou subindo de nível! Olha ali! Está tendo uma batalha! Na arena do Mermicia! Eu vi caindo um meme gigante! Olha esse cara aqui! Então vem! Então vem! Não! Ele vai me matar! Ele vai me matar! Deixa quieto! Deixa quieto! Deixa quieto! Deixa quieto! Ah! Eu não deveria ter mexido com ele! Eu preciso achar os primeiros lugares pra eu fazer missão e começar a batalha! Acho que é aqui na frente! Eu acabei de encontrar! Uh! Eu posso dar um monte de pulo! Isso é muito bom! Eu não sabia! Olha aqui as missões! Que isso! Eu morri pro Golden Floppa! Ele é muito forte! Preciso achar inimigos mais fracos primeiro! Senão eu só vou ficar morrendo! Ó! Esses daqui parecem mais fracos! Precisa do nível 1! É isso! Preciso enfrentar 5 deles! Vamos! Toma! Ah! Muito fácil! Olha aqui! Esse aqui já vou atacar! Pô! Meu super ataque! Ai! Não é tão fácil assim não! Eles ainda são muito fortes! Toma! Só preciso de 5! Uou! Foi! Foi! Mais um! Mais um! Uou! Estou vivo! Isso significa que o meu nível está aumentando muito! Fui direto pro nível 11! Toma! Uou! Olha o meu nível subindo! A minha força está aumentando! Aqui também! Eu posso vir! Aumentar o meu dano! Aumentar a minha vida! O meu ataque! Tá vendo? Eu vou aumentar muito mais! Agora sim! Eu tô bem forte! É! A minha aura! Essas coisas ainda não é muito forte não! Mas eu tô chegando lá! Aqui tem mais uma arena! Eu preciso clicar mil vezes! Pra ganhar 50 mil! É claro que eu vou fazer isso! E agora é só completar! Demorou uns 2 minutos! E eu completei! Ganhando... Ai! 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 Cuidado! Eu não vou clicar aqui de novo não! Depois eu faço isso aqui! Vamos comprar a minha primeira fruta! É que não é fruta! Vocês sabem! Na verdade eu já posso comprar duas! Vamos comprar! Vamos ver o poder novo que eu vou ganhar! Na verdade eu preciso estar no nível 50 pra comprar a primeira vez! Está de brincadeira! Estou sendo enganado toda vez! Mas não é difícil! Chegar no nível 50 é muito rápido! Ainda mais agora que eu tô muito forte! Eu acabo com todos eles! Olha isso! Acabei de chegar no nível 48! Isso significa que eu vou acabar com todos eles agora! E eu acho que eu vou pro 49! Falta muito pouco! Faz a última vez isso aqui! Eu já matei esses bichos aqui aos 100 vezes! E agora sim! Nível 50! Isso significa que eu vou conseguir um novo poder! Só preciso chegar até aqui! Comprar! Já que eu tô no nível 50! E vamos ver o novo poder que eu vou ganhar! Poder de invisibilidade! Dá pra comprar mais um monte! Já que eu ganhei um monte de dinheiro! Uou! É um poder roxo! Ele parece ser bom! Vamos ver mais um! Uuuu! Poder vermelho! É muito raro de ganhar! Vamos ver o poder das sombras! Eu vou comer essa fruta aqui! E olha! Agora! O meu poder! Uuuu! Eu tô muito forte! Eu simplesmente posso acabar com todos eles! Olha isso! Olha isso! Todos estão morrendo! Eu posso teleportar aonde eu quiser! Olha! Eu quero ir lá pra cima! Vamos ver o quão longe eu chego! Vou lá em cima! Uou! Cheguei aqui! Eu tô muito forte! E agora me tornei o rei do Memesia! Uou! Ihuuu! E vamos ver o que eu ganhei! Depois de virar o rei do Memesia! A lindária picareta! Quebradora de mundo! Ela quebra apenas um bloco de uma vez! E você deve pensar! Ué! Pior que as outras! Aí! Você tá enganado! Porque eu posso limpar tudo usando essa daqui gigante! E por exemplo! Se eu encontrar um diamante! Deixa eu ver se eu encontro aqui um diamante no caminho! Aqui! Encontrei! Olha o que eu faço! Vou subir aqui! Olha! Não tem nenhum diamante no meu inventário! Mas quando eu quebro esse daqui! Eu ganhei simplesmente 10 de uma única vez! Ó! Encontrei mais diamante! Vou jogar todos fora de novo! E eu vou quebrar 2 aqui! Ah não! Isso aqui era diamante falso! Eu fui enganado! Essa picareta tem fortuna 10! Isso significa que quando eu quebro os blocos! Eu posso simplesmente ganhar um pack de uma única vez! Então imagina um pack de diamante quebrando apenas um! Ó! Tem mais diamante aqui! Deixa eu jogar tudo no meu inventário! Quebrei esses aqui! E eu fui pra 28 quebrando 4 diamantes! Isso é muito forte! Agora sim eu tô ficando rico! Ainda mais combando as duas picaretas! Olha isso! Posso usar essa uma vez! Depois a outra! Que eu achou diamante! Eu paro e quebro com essa daqui! Que tem uma fortuna gigante! Isso daqui é bom pra abrir espaço! Ó! Tem mais diamante aqui! É só eu quebrar com a picareta! Sem contar que essa daqui eu posso minerar literalmente as bedrock! Mas isso ainda só tá começando! Eu ainda tenho nível 6 e nível 7 pra concluir! Então vamos! Porque tem muita coisa e picareta boa pra ganhar! Pra eu virar o minerador mais rico de todos! Nível 6 concluído! E agora? Picareta 10 por 10! Essa daqui era 5 por 5! Essa daqui vai destruir tudo então! Esse é o buraco que a 3 por 3 cavou! Esse é o buraco que é 5 por 5 cavou! E esse é o buraco que vamos cavar agora com a 10 por 10! O que é isso? Isso que eu chamo de picareta que me deixa rico! Ela transforma os blocos aqui de pedra em blocos de diamante! Olha isso! Eu posso quebrar simplesmente tudo! E isso ainda não é o nível máximo! Eu já tenho literalmente um pack de diamante! Eu queria construir uma mansão de diamante! Agora vai ser muito fácil! Porque as pedras estão virando diamante! O legal é que ela deixa o minério! Que se a gente precisar de alguma coisa! Por exemplo, um ouro, redstone! Alguma coisa assim ó! Ele fica aqui! Nossa, eu vou muito morrer né? Aqui! Eu sabia que isso ia dar certo! A picareta quebra a bedrock também! Eu achei isso muito potente! Uma picareta que me deixa rico! Que quebra muito! Mas ainda tem um nível insano! O nível 7! E eu quero descobrir isso! Agora vai! Eu sou o mais novo mecânico da cidade! E pelo visto eu cheguei atrasado! Tomara que eu não seja demitido! Eu comecei a trabalhar aqui essa semana! Deixa eu ver... Ixi, já tem carro quebrado! Deixa eu ver o que é a situação aqui com os clientes! E pelo Fistão Village! Olá senhor! Você está na oficina as bananeiras! O que deseja? Ah! O meu carro está quebrado! O infeliz naricundo bateu em mim! E agora estou aqui! Preciso reformar! Ah! Pode deixar comigo! Vai demorar alguns minutinhos só! A oficina está abrindo agora! Como que eu vou arrumar? Está tudo quebrado o carro desse cara! Deixa eu ver uma coisa! Ah! Já está aqui inclusive! Eu vou precisar de muita coisa para arrumar esse carro! Deixa eu ver! Vamos em aqui! Ele precisa de ferro! Lã! Ainda bem que o estoque está cheio! Headstone! Vidro! É melhor eu perguntar para ele! Se ele vai querer pneus bons! Ou ele também motor de diamante, de ouro e ferro! Porque isso afeta no preço! Oh! Lealdeão! Deixa eu te perguntar! Temos motor de diamante, de ouro, de ferro! O pneu temos novos também! Você vai querer trocar? Ah! Claro que não! Eu quero um motor mais barato! Pode ser o de ferro! Tá bom então! Deixa eu tirar isso daqui já! Esse carro desse lugar! Tirei todas as peças dele! Vamos pegar aqui o motor de ferro! Coloca aqui! Pronto! Agora coloca aqui o pneu! Agora preciso também das engrenagens elétricas! Coloca aqui! E pronto! Vamos craftar! Temos o novo veículo! Quer dizer, é o mesmo veículo só que agora ele está reformado! E agora é só abrir aqui que ele vai estar novinho em folha! Eu acho que... Eu vou fazer um agrado pra ele! Vai! Vamos já colorir de laranja! Deixa eu pegar o carro, colocar aqui em cima! E agora... Pronto! Ele está laranja! Olha isso aqui! Vamos colocar aqui, prontinho pra sair! Aí, Aldeão! O seu carro está novinho em folha! É só me dar o pagamento! Obrigado! Ele ficou muito bonito! Toma aqui o pagamento! Tchau! É, mais um cliente satisfeito! Agora deixa eu guardar aqui o dinheiro e eu já posso encerrar o dia! Ai, ai! Eu preciso trabalhar em uma pizzaria! Ah, não, não, não! Já estou chegando atrasado e tem cliente! Acho que isso tudo vai ser bom! É, tem cliente reclamando! Ô, senhor! Já vou servir lá na mesa! Pode ir lá! Atrasado no seu primeiro dia! Acha que é fácil usar uma roupa dessa de ferreiro e ficar do lado de forno quente? Anda logo trabalhar se não quiser ser demitido! Anda! Vai atender! Ah, ah, desculpa! Eu vou atender! Ah, não, não! Já tomei bronca! Ah, olá, senhores! Bem-vindo à pizzaria! Ah, eu quero uma pizza de calabresa! Eu quero uma pizza de, ah, de queijo! Ok, deixa eu limpar a mesa aqui pra vocês! É, em cinco minutos eu estou trazendo! Anda, anda, anda! É, uma pizza de calabresa e uma de queijo! Anda, fazê! Vai ao trabalho! Aqui, tiki, tiki, tiki! Pizza... Não teria uma pizza no forno aqui! Ah, vai, vai! É claro, você chegou atrasado! Já está pronta, seu pamonha! Ah, eu vou pegar aqui então! Aqui, calabresa, aqui só de queijo! Vamos lá servir pra eles! É, senhores, já tá muito rápido! Toma aqui, ó! Pizza de calabresa, pizza de queijo! Vou colocar aqui a toalha de pizza na mesa! Aí estão as pizzas de vocês! Que rápido! Obrigado! É, muito bom, muito bom! Agora eu vou falar que tá tudo certo! Vou, eu vou, ele vai me elogiar! Aí, chefe, tá tudo certo! Ah, você está demitido! Por quê? O que que eu fiz? O cliente reclamou! A pizza era gelada e não quente! Como assim? Que história é essa? Pizza gelada? Ele quis a pizza do dia anterior de calabresa e de queijo! Não anotou certo pedido! Perdemos um cliente e levamos prejuízo! Ah, o quê? Quem que vai numa pizzaria pra comer pizza quente e pede pizza gelada do outro dia? É pra isso que temos uma geladeira! Ah, não como eu ia saber! Rua! Ah, tá de brincadeira, tá de brincadeira! Quem que pede pizza gelada? Tudo bem, pelo menos eu trabalhei! Uhul! É, trabalhar na pizzaria não deu muito certo! Mas pelo menos contou como um desafio concluído! E agora eu posso ficar muito rico! Tem duas picaretas! A última que eu tava era vezes 10! Essa daqui é vezes 20 e vezes 30! Isso significa que se eu vim aqui e quebrar... É... Acho que eu não deveria fazer isso porque o jogo inteiro trava! Mas cai esse tanto de minério! Quase que eu quebro aquele lado ali! Olha o espaço que quebrou! Eu só mineirei um bloco! Temos essa de 30 por 30! Ainda maior! Eu vou quebrar aqui e vamos ver o que vai acontecer! 3, 2, 1 e... Vai! É... Eu acho que vai acontecer a mesma coisa! O jogo vai travar! Vai chover um milhão de pedra! Ó, funcionou, funcionou! Destravou! É... Essa picareta aqui dá pra ver! Olha o buraco que isso aqui fez! Você minera o jogo inteiro! Se você quiser fazer uma base subterrânea... Você quebra um único bloco e você já tem o espaço! O mais legal dessa picareta é que ela funciona à distância! Olha isso aqui! Eu tô destruindo a distância! Aonde eu miro, ela sai quebrando quando eu quero! Ó, e ela quebra a bedrock também! Imagina minerar com isso daqui! Você consegue cavar túneis gigantes! Essa picareta é insana! E assim eu fiquei muito rico! Saindo de minerador de pobre a minerador rico! Uhul!